Eu sou raparigueri, gosto de raparigano Eu tô tomando cana, zoando de barimbano Tô no pé do balcão, fazendo o que bebo, fai ainda vendo Falando à toa, não sei me pedindo mais Rádio, na quinta, eu volto na segunda-feira E pro sábado e domingo, no meio da gafieira Perdendo na cachorrada, eu tô tomando mel e seu raparigano, me enterri no carro Rádio, na quinta, eu volto na segunda-feira Eu falei uma escacete dos fardos Eita porra! Eu sou raparigueri, gosto de raparigano Eu tô tomando cana, zoando de barimbano Tô no pé do balcão, fazendo o que bebo, fai ainda vendo Falando à toa, não sei me pedindo mais Rádio, na quinta, eu volto na segunda-feira Olha no meio da gafieira Perdendo na cachorrada, eu tô tomando mel e seu raparigano, me enterri no cabaré Rádio, na quinta, eu volto na segunda-feira Rádio, na quinta, eu volto na segunda-feira Aipa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL